Fala aí galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no início de uma nova série aqui no canal, que é Dicas de Farm. Bom, quem me deu essa ideia foi o Wilt, tá aqui na calma comigo, dá um oi Wilt. Fala galera. Mano, a ideia que ele me deu, eu também nunca tinha visto no YouTube também, mano. Ele me deu essa ideia, eu achei uma ideia muito top, velho, muito, muito top. Bom, ele me emprestou a Burnage aí, eu tô com ela faz uns dois dias já, né? E oi Wilt? Opa, deu uma falhada aqui no áudio. Ah, tranquilo. Eu tô usando há uns dois dias já, né? Isso, eu tenho mais ou menos isso, uns dois dias. E um dia inteiro formando galera, eu consegui formar 8k. Sim, 8k em um dia. Mas aqui eu vou fazer uma nova série, que foi baseada que eu fiz nos Venusars há um tempo atrás. Eu ia nos Venusars, comprava 100 balls e gastava 100 balls lá. Mas aqui vai ser diferente. Aqui eu vou comprar 200 balls e dar uma volta na Hunt pra mostrar pra vocês. Lembrando, eu vou priorizar Drapions, Shieldons, Bastiodon e Rampardos. Whizzings e Gengars, Bronzongs e Magmars. Eu não irei catar, beleza? Bom, eu não vou comprar as balls Primars aqui. Eu já tenho 300. Então, eu vou guardar as outras. Deixa eu vir aqui no depósito, rapidinho. Vou usar aqui. Ah, isso aqui é do outro vídeo, tá? Eu vou até separar aqui, ó. Que é o que eu tava farmando em off. Vou separar com esse addon de Red Monkey de Capitops aqui. Pra vocês verem que eu não estou fazendo nada de ilícito. Bom, eu vou começar a comprar as balls. Lembrando, cada 100 Primars Balls é 25 HDs. 1 Shieldon é 26. Cadê? Aqui, 1 Shieldon é 26 HDs no NPC. Então, com 1 Shieldon, eu compro mais 100. Tá ligado? É mais ou menos isso. Vamos ver, em custo-benefício, o que vale mais. Eu vou testar a Primar Ball e a Ultra Ball. A Ultra Ball é mais carinha. Então, eu vou ter que pegar um dinheirinho aqui na minha house, mano. Você sabe quanto que é 100 Primar Ball? É, 200 Ultra Ball? Ô, sim, são 130 HDs, se eu não me engano. Nossa Senhora. 130 HDs, isso. Mano, eu vou pegar 400 HDs aqui. Porque eu acho que deve dar. Vamos lá, ensina. Eu quero até dar uma dica. Pode falar, por favor. Uma dica pro pessoal aí. Economizar com Ultra Balls. Geralmente, quem faz a quest da 100 Ultra Balls, vende a 1 HD cada, né? Aí pode ser uma forma de você estar comprando aí, mas... Ah, eu não sabia disso, não. E isso? Bom, vou comprar aqui no NPC, cara. Meu dinheirinho em Instagram. Bom, vou comprar 100. E mais 100. Lembrando, isso aqui é um teste. Não quer dizer que eu faça isso sempre, tá ligado? Então, mano, pense bem antes de gastar mais ou menos 240 HDs em Primar Balls. Mano, quer acompanhar comigo lá na Burnage, lá? Bora. Bom, eu vou passar aqui os requisitos pra entrar na Burnage, tá? Porque, né? É muito cara a quest, cara. É muito cara pra você entrar lá. São 200 Stranger Symbols, 200 Brushes e 200 Scarab Coins. Cara, você que juntou esse kit. O que foi mais caro pra juntar? Ah, sem dúvida, o Scarab Coins. Porque aqui no Green, pelo menos na época que eu comprei, saia 1K cada. E era 1K e pronto. A galera não fazia 950. Nada, era 1K e 1K e 1K. Não, era 1K fechado. Então, Scarab que dá mais trabalho. Eu recomendo até a sorte nos Reds, né? Bom, eu vou começar usando as Ultras Balls, a Primar Balls. E depois eu dou outra volta usando as Ultras Balls. Lembrando que isso aqui vai ser um vídeo longo. Então, pega uma pipoquinha aí e vamos embora. Cara, eu vou usar a bike do Alberico aqui, que ele me emprestou. Bom, lembrando, o Alberico vende Burnets em todos os mundos. Então, cara, se você quer comprar uma Burnet, fala com o Alberico, que ele vende pra você num preço razoável. E use o cupom GUISPRO2018, que você vai ganhar muito desconto em todas as suas compras. Lembrando que ainda ajuda o canal, cara. Então, vamos lá, dá uma forcinha pra nós, que nós estamos precisando. Bom, pra entrar na Quest, é nível 250, né? Isso, 250. 250 e tem uma plaquinha aqui, mostrando o que você precisa. Vamos entrar aqui, cara. Ah, lembrando, cara. Você precisa de um pokémon de Fly, pra passar aqui nessa parte. E um pokémon de Dig. Tá? Porque Dig tem uma parte na Quest que você tem que abrir a... A portinha... A portinha, não. Que portinha? O buraco, né? O buraco. Então, cara. Eu vou acelerar o vídeo lá embaixo. Deixa eu usar aqui a Altária. Ah, um time que eu tô usando muito, cara, pra ir pra lá, velho. É esse time aqui, mano. Uma HD Voar, dois Mailotiks, o Charnsorowark, que ele tá me emprestando também, cara, que é um pokémon sensacional. O Tiranitar pra abrir o Dig, e é isso. Vamos lá, vou descer aqui. A partir de agora... Ah, é VIP, né? Óbvio. A partir de agora, vamos começar o farm na Burnage. Então, bota a musiquinha e vamos lá. A partir de agora, 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 vamos lá. A partir de agora. A partir de agora, vamos lá. Bom, galera. A partir de agora, vamos lá. 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 Bem, vamos lá. A partir de agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora, vamos lá. Vamos lá. Marcadinho aqui, dado a gente aqui. Tem um controle marcadinho aqui com Red Mountain do Radon. Vocês vêm que eu não mexi em nada. Eu só vendi o lucro. Lembrando que lá também, dropa muito Stone, como eu já acabei de falar. O Will está aqui embaixo. Óh. O Will está aqui. E mano, eu vou abrir a Coins aqui, vamos ver quanto que deu. 677 E ainda sobrou 15 Ultra Balls Cara, 677 HDs Em 30 minutos Nem isso, cara, nem isso Então, cara, se você pensa que é Burned Não vale a pena, eu recomendo Você rever seus conceitos E lembrando, eu ainda catei o Rampardos Fêmea Bold Se eu vender isso aqui no meu mundo, que é o Green Eu pego 1K, 1K200 Por aí, ainda tem o Macho Que eu capturei também, cara Cadê o Macho? Aqui, ó, o Rampardos Macho Cara, então, eu fiz um lucro Muito bom nessa volta E, mano, tudo que eu tô conseguindo aqui Eu tenho que agradecer pra esse boiola do Wilde aí, mano Que tá ajudando Pra caralho, mano Dá alguma coisa pra falar, Wilde? Wilde? Ah, eu acho que ele caiu de novo E eu tenho outro Rampardos aqui Low-Nin, nível 50, velho Ah, eu vou fazer só uma observação aqui Sobre a Burned, pessoal que tá assistindo o vídeo Só pra lembrar que Há uma diferença No preço da Burned Entre os mundos, né? Aqui no Green, particularmente É muito caro Em razão do Scarabcoin O Scarabcoin aqui é muito hypado É muito caro Na verdade, jogar no Orange Então, assim também A Burned acaba sendo mais barata Nesses outros mundos No Orange mesmo é baratinho Então, nesses mundos Ainda compensa mais ainda Pra você ter a Burned Pra caralho, mano Então é isso, clã Mano, vai dar um trabalho do cara Pra editar esse vídeo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês já gostaram Já sabe, mano Fuzilo o like Vamos pegar 200 likes Nesse vídeo Que, mano É isso, mano Quer comprar uma Burned? Fala com a Alberico O Alberico tem banho hoje Em todos os mundos Tá? É só chegar lá e falar Que você veio pelo canal do Gui E usar o nosso cupom de desconto Que você vai conseguir descontos E até mesmo promoções Beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Inclusive a Wilde Que tá ajudando demais Nessa nova fase do canal Então é isso, clã Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo os vídeos Tá acompanhando E é nóis, mano Vou ficando por aqui Muito obrigado por todo mundo Que assistiu até aqui E se você assistiu até aqui, mano Comenta a hashtag Giz Vamos ver se Se o pessoal assistiu o vídeo inteiro Demorou? Então é nóis, clã Todo mundo aí E eu fui